Oi, eu sou a Kátia e nesse vídeo eu vou apresentar para você a série Minha Caixa Favorita. Serão vários vídeos onde eu vou mostrar para você que com apenas um projeto de uma caixa você consegue criar, transformar vários modelos diferentes. Mas Kátia, isso é possível? Se você quiser saber como isso é possível, basta você acompanhar todos os vídeos da série Minha Caixa Favorita. E nesse primeiro episódio eu vou te mostrar quem é e como se monta a personagem principal dessa série, a Box Coringa. E no final de todos os vídeos dessa série, você que vai escolher qual é a sua caixa favorita. Então vem comigo! Você vai precisar de uma placa de papelão cinza, essa que eu estou utilizando é na gramatura de 1.9, medindo 18x23cm. Duas plaquinhas de papelão cinza, medindo 10,5x16,5cm. E uma plaquinha medindo 4x16,5cm. Você vai precisar também de um estilete, a lapiseira, uma base de corte, uma régua, essa que eu estou utilizando é de patchwork, mas você pode usar a régua de sua preferência. As réguas de encadernação de 5,15mm. A régua fio de cabelo ou gabarito, onde a gente vai utilizar o espaçamento de 2,5mm. A cola PVA branca. A fita crepe. A dobradeira e a espátula. O rolinho de espuma, um pincel pequeno e a base para cola. Um paninho úmido. E um paninho seco. As medidas das artes estão na descrição desse vídeo e você também pode baixar os arquivos para impressão. No link que também está na descrição e no primeiro comentário. Baixe os arquivos e faça sua caixa coringa. A caixa coringa tem 4cm de altura, 15cm de comprimento e 10cm de largura. Então, a primeira marcação que eu vou fazer aqui é a de altura, que é de 4cm. Então, eu faço essa marcação de 4cm em todas as laterais da minha placa. Em duas laterais e na lateral oposta, eu faço a compensação do papelão conforme a gramatura que eu estou utilizando. Então, eu vou marcar aqui 1,9, aproximadamente 2mm aqui para realizar a compensação do papelão. Então, eu faço uma marquinha aqui nesse cantinho aqui, ó. Que vai ser a compensação do papelão para a caixa ficar toda quadradinha, sem um buraquinho na hora que você fizer a montagem. Então, ó, essa marcação de aproximadamente 2mm, que equivale à espessura do papelão, eu faço aqui em dois cantinhos de um lado e dois cantinhos do outro lado. Agora, eu vou realizar o corte dessa parte aqui, dessa parte aqui, essa parte aqui e essa parte aqui. Posiciono minha régua, pego meu estilete, seguro firme a régua e vou passando o estilete bem de levinho até cortar os 4 cantinhos. Repare que eu deixei esse cantinho aqui, ó, referente à compensação do papelão. Agora, eu vou fazer o vinco nessa parte central da caixinha e o vinco é você passar o estilete aqui quantas vezes forem necessárias, de forma que você consegue virar uma parte sem você romper o papel. Você vai cortar apenas algumas camadas do papelão. Posiciono minha régua e passo o estilete de forma suave. Um vinco bem feito é aquele que a lateral fica bem molinha e com isso você evita aquelas ruguinhas no revestimento interno da caixa. Confere se as laterais ficaram molinhas. Se alguma tiver alguma resistência, você volta para o estilete e passa mais um pouquinho. E nessa etapa aqui é bom você conferir se as laterais estão batendo. Se você achar que alguma ficou um pouquinho mais alta, você pode vir aqui e fazer um refile. Agora, nós vamos fazer o revestimento interno da nossa caixa utilizando a arte do revestimento interno. Eu uso uma folha de acetato para passar a cola e não sujar a minha base. Vou passar a cola somente nessa parte, deixando os vincos para baixo. Você pode utilizar uma régua de 15mm como apoio para o estilete. para você colar e agora eu vou alisar muito bem com a minha espátula. Se você tiver, pode utilizar a régua esquadro para tirar esses cantinhos, que é o equivalente a 15mm de sobra. Se não tiver, você pode pegar a sua régua de 15mm. Corto esses cantinhos na diagonal e pego o meu gabarito no espaçamento de 2,5mm e corto todas essas pontinhas. Após realizados os cortes em todas as pontinhas, eu pego a espátula já para dar forma ao papel. Esse papel que eu estou utilizando é o opalina telado na gramatura de 180, mas você pode utilizar o papel aí da sua preferência. Agora eu venho com a cola. Pego o meu pincel pequeno e espalho a cola. Nessa etapa é importante passar a cola bem nas extremidades do papelão. Isso influencia muito no acabamento também. Nessa etapa é importante o uso da espátula e da dobradeira para reforçar a colagem e uso o paninho caso suje minha ferramenta de cola. Com a pontinha da dobradeira, você acerta essas quiminhas para não dar a famosa orelhinha e passa a cola no restante. Finalizando a aula, na colagem, eu reforço com a dobradeira para ficar bem coladinho. E venho aqui com a pontinha da dobradeira e reforço a colagem nas extremidades do papelão. Depois que você finalizar, se você puder, você pode deixar secar com o peso por uns 10 minutinhos. Vire bem devagar e confere se na parte interna dos vincos está bem coladinho. Se você perceber alguma ruguinha, você usa a dobradeira mais um pouquinho e vai virando bem devagar. Alise bastante e vire todas as laterais. Essa etapa está finalizada. Agora nós vamos unir essas laterais, passar a cola e colocar a fita crepe. Então, eu pego o meu pincel e aonde está a compensação do papelão, eu vou passar a cola no lado oposto. Porque esse lado aqui que vai colar na compensação do papelão. Então, eu passo cola aqui, pouquinho a cola para não manchar seu projeto, tiro o excesso e limpo no paninho. E já faço a minha primeira colagem. Utilizo a fita crepe. Faço o mesmo procedimento aqui. A compensação do papelão está aqui, eu vou passar a cola aqui. Pouca cola, tiro o excesso e limpo no paninho. E coloco a minha fita crepe. Então, repare que todos os cantinhos ficaram certinhos, sem nenhuma abertura. Essa etapa já está pronta. Eu vou deixar secar por uns 10 minutinhos. Porque eu vou retirar a fita crepe para fazer essa lateral aqui. Pego a minha arte da parte externa da tampa. E pego a minha régua e esquadro. Se você não tiver, você pode utilizar duas réguas de 15 milímetros para você posicionar o seu projeto de forma alinhada. Passo cola em uma das plaquinhas de 10,5 por 16,5. Passo cola em uma das plaquinhas de 10,5 por 16,5 por 16,5 por 17,5 por 17,5 por 16,5 por 17,5 por 17,5 por 17,5 por 18,5 por 17,5 por 17. encadernação e posicionar aqui. Você pode utilizar um pedacinho de fita crepe para segurar a régua. Pego a plaquinha de 4x16,5mm, passo cola e posiciono. Posiciono a régua de 5mm novamente e passo cola na outra plaquinha de 10,5x16,5mm e posiciono e colo. Nessa etapa eu já venho com a minha dobradeira e já faço a marcação da minha coifa. Tanto de um lado como do outro. Utilizo essa parte da dobradeira e passo bem de levinho para não rasgar o papel. Agora eu pego o meu gabarito ou fio de cabelo, uso na posição de 2,5mm e corto esses cantinhos aqui. Pego minha espátula e faço a marcação do papel. Posso usar a dobradeira também. Passo cola mais perto do papelão possível para que fique bem coladinho. Pego minha espátula. Pego minha espátula. Pego minha espátula. Pego minha espátula. Reforço todas as partes com a dobradeira. E deixo secar com o peso por uns 10 minutinhos. Escolhe a parte de trás da sua caixa. Remova a fita crepe. Nesse momento a caixa já está toda coladinha. Não tem problema se soltar um pouquinho do papel. Porque você vai colar a sua arte, a tira lateral da caixa. Corto esse cantinho na diagonal. E colo. Vou sempre reforçando bem com a dobradeira. Passando cola. E espalhando bem. Sem colocar muita cola nas beiradinhas da caixa. Vou colocando a minha tira. E ajustando certinho conforme a extremidade da caixa. Aliso bastante com a dobradeira ou com a espátula. Fica a seu critério. Fica a seu critério. Aqui você tira o excesso do papel. Porque essa parte aqui vai ficar colada na lombada. Mas se você preferir, você pode colar na lateral inteira. Tira esse cantinho aqui na diagonal. E cola. Reforço a cola aqui com a minha dobradeira. Nesses cantinhos aqui, eu aliso bem com a minha dobradeira. Para o acabamento ficar perfeito. E ainda mais... E vai. E agora... E aqui. E aí. E aí. Com a tesoura eu tiro todos esses cantinhos aqui de excesso de papel, sem aproximar muito do papelão, para que ele não fique aparente. Não se preocupe com essa sobra do papel, porque ela vai ficar para baixo. Passo a cola, passo bastante cola bem no cantinho do papelão, isso influencia no acabamento. Espalho bastante com o pincel. E colo. Venho com a dobradeira e vou acertando esses cantinhos aqui, ó. Que é equivalente à espessura do meu papelão. Enquanto a cola está molhada, eu faço esse acabamento aqui. Tchau. 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 a dobradeira ou pode também usar espátula e reforço aqui a cola formando também a coifa tanto de um lado como do outro passo cola na parte de trás e no fundo da caixa e espalho bem tomando cuidado nas extremidades centralizo e colo seguro na lombada depois eu coloco um peso para deixar secar então a nossa caixa está pronta e a nossa caixa coringa está pronta lembrando que esse é apenas o primeiro episódio da série de vídeos Minha Caixa Favorita se você gostou dessa arte e quer montar a sua caixa coringa baixe os arquivos para impressão no link que está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário monte a sua caixa coringa e acompanhe os próximos episódios